O primeiro gol da Caldense saiu logo no comecinho do jogo, Andrezinho cruzou, a bola passou pelo goleiro e Luiz Eduardo fez de peito, veterana 1 a 0. 39 minutos, a Caldense amplia novamente com Luiz Eduardo, que desencantou no campeonato mineiro. Caldense 2, tupi 0. Do segundo tempo, a Caldense ainda fez o terceiro gol com o Marcel, que acertou um lindo chute no ângulo, golaço. Placar final, Caldense 3, tupi 0.